Josué, aqui não tem cabeça de bacajal, viu? A gente mata, corre os monstros do pau. Ó Josué, o Hermann tá aqui patrocinando todo o trabalho do helicóptero aqui. Vamos tentar voar pra você ver se eu consigo ou não, tá? Você acha que eu vou ou não, Adi? Vamos tentar, vamos tentar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Agora eu vou passar pro Vadir aqui e ele vai, enquanto se encarregar de filmar. Falou Josué? Tentar. Eu lembrei de um detalhe aí. Eu não liguei o giro do helicóptero, por isso eu tô tomando mal. Vou ligar o giro, Josué. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti